Esse seu amigo mexe com drogas. Não, mãe, a mãe dele é da... Assembleia. Mas ele não é. Eu não quero saber de você andando com esse moleque, viu? Ô, mãe, ele é menino bom. Vixe, moleque bonzinho. Oxi, eu nunca vi ele. Mãe, a senhora não conhece os moleques, a senhora só conhece meus vizinhos, a senhora não conhece meus amigos. Ah, esse moleque não me desce. Se você estiver fazendo coisa errada... Ô, mãe, eu fiz pro Herd, tá pensando o quê? Ah, mas esse moleque, por que ele anda jogando nos braços, todo malandrão? Ele é desengonçadão, mãe, é o jeitão dele. E aquelas camisetonas largas que ele usa? Só tinha GG e ele usa P. E aquele zói vermelho? Conjuntivite. E aquele palhaço tatuado na canela? É o tiririca, mãe. Ih, olha lá, a polícia prendeu seu amigo. E eles tão vindo aqui na frente de casa. Ô, moleque cagueta, eu sabia que não dava pra confiar. Não aguento um tapa na cara que cagueta tudo. Mãe, a senhora não me viu, hein? Eu tô indo pra igreja. Fui, fui. É, agora eu sei quem não presta. A Ana Escria leva na barriga nove meses. Fez até pro Ed, vagabundo. E eu achando que quem não prestava era o filho dos outros. Deixa o seu like, o seu comentário. Se inscreva no canal. Confira os outros vídeos do canal. Corre lá no Instagram, lá, ó, né? Tinho, com dois O, né? Tinho Maia. Sigam nós lá no Instagram. E tamo junto. Se pá, né, Zé Feliz e nem sabe. Sem reclamar, só agradece que a vida é uma só, tá passando a milhão. Fique longe das drogas, hein? Tá sabendo ou não? Tamo junto, é nóis.